Oi meninas e meninos também, eu não sou uma pessoa consumista, tá? Eu não me considero assim, aquela pessoa que tá sempre comprando, gastando. Eu compro, quem me conhece sabe, eu compro à vista, eu só compro com dinheiro pra economizar, exatamente pra eu não cair na tentação de tá comprando coisas que eu não preciso. Então, eu compro pouco, eu quase, raramente eu tô na loja comprando, é só quando eu tô precisando ou quando eu desejo muito alguma coisa. Então, o tema desse vídeo, na verdade, deveria ter sido assim, comprinhas da Raquel, ou presentinhos da Raquel, porque a Raquel tem me dado muitas coisinhas. E durante menos de 15 dias, ela já me deu várias coisas, porque toda vez que ela vem me visitar, ela quer trazer alguma coisa. Então, primeiro, eu vou mostrar as coisas que a Raquel me deu. Primeiro, foi esse topzinho aqui, ele é um pouco transparentezinho aqui, ó, mas eu vou usar pra sair mesmo. Ela falou, ah, Lu, você pode usar pra dormir com baby doll. Não, eu vou usar pra sair mesmo, talvez eu coloque aqui, com uma coisa por dentro, né, e uma jaqueta. E a outra coisa que eu ganhei foi esse batom, também da Raquel, a Raquel me deu, é o da Soul Kiss Me Eudora, esse aqui, ó. Eu ainda não usei, eu já provei, gostei. Ele é um mate, não tem brilho. Ó, dá pra ver? Eu gostei dessa cor, porque eu não tenho nenhum batom com essa cor ainda. Então, vai ser legal pra mim. E a outra coisa que a Raquel me deu, foi esse topzinho que ela trouxe ontem, é um tomara que caia. Eu gostei da cor. Eu não provei ainda, mas eu já tô vendo, já dá pra ver que vai dar em mim, sim. Porque eu tenho um desse, mais ou menos desse tamanho. E eu gostei. Olha, é lindinho, tem esse detalhezinho aqui. Gostei muito. E isso aqui também, que a Raquel me deu, que eu tenho um, mas o meu já tá velho. Eu amei isso aqui. Ela trouxe da Itália. Vários pincéis. Pra fazer maquiagem. Bom, o que a Raquel deu foi isso. E isso aqui foi o que minha mãe me deu. É bonitinho, mas eu não sei nem o que é que dá pra colocar aqui dentro, né? Eu vou colocar, dá pra colocar um cartão. Meu celular não dá pra colocar aqui, né? Meu celular é maiorzinho. Mas eu gostei sim, delicadozinho. Dá pra sair à noite, né? Pra jantar. Uma coisa assim, delicada. E ela vem com a correntinha também, se eu quiser colocar a corrente. Corrente curta. Bom. Encerrei os presentinhos. Agora, coisas que eu comprei. Os produtos. Esse aqui é um kit de limpeza. Da Mary Kay. Primeiro, esse aqui vem o... É um creme esfoliante. Tem um sabonete em gel. E depois vem o hidratante. Os cuidados pra pele. Eu não usei ainda. Atrás tem passo a passo como deve ser usado. A revendedora falou que ele é muito bom. Vende muito. Porque faz uma limpeza, né? É até bom pra clarear, que sila, ou virilha, essas coisas assim. Porque ele faz a parte do esfoliamento. Que é bom pra pele. E eu comprei também esse anti-rugas. Pra mim. Mas depois eu tava pesquisando e eu vi que não é bom. Não é bom a pessoa, na minha idade, começar a usar esse produto. Porque talvez ele tenha um efeito contrário. Aqui fala que eu tenho que passar exatamente em cima das linhas de expressões. Que eu não tenho ainda. Então, talvez não é bom. Porque ele vai... Ele tem muita química. Tem muitas vitaminas. Que é bom. Que vai servir pra quem tá precisando. E se eu colocar na minha pele, por exemplo, eu tenho as minhas... O meu colágeno, o meu colágeno natural da minha pele, tá ok ainda. Eu não tô precisando repor. E se eu repor antes do tempo, talvez eu vou ter um efeito contrário. A minha pele vai ficar com aparência mais velha. Então, é isso aí. Então, eu não sei o que eu vou fazer com esse produto. Talvez eu dê pra alguém. Ou pra minha mãe. Não sei. Não posso, não é legal usar agora. Eu vi na pesquisa, né? Que eu tava pesquisando. Que o ideal seria usar entre 30 e 35 anos. A partir do momento que você começa a ver alguma linha de expressão. Então, não vou poder usar. E essa base também. Eu comprei da Mary Kay. Que eu gosto muito. Ela é ótima pra quem tem pele oleosa. Eu tô usando ela agora. E eu gosto muito. Aliás, eu não comprei só um. Eu comprei três. Porque eu gosto tanto. E depois eu vou... Eu tô... Quem me conhece sabe que eu tô pensando em viajar. Vou morar fora outra vez. E talvez lá seja mais caro. Por isso que eu comprei logo três. Né, gente? Não é porque... Ah, louca. Comprou logo três. E ainda falou que não é consumista. Não, não é isso não. É porque eu já tô pensando na economia. Porque lá... Bem... É muito provável que é bem mais caro do que aqui, no Brasil. Então, eu comprei três aqui. Pra ficar usando. E não tem problema. Que a validade ainda vai ser em... 2017. E eu uso bastante. Então, não tem problema. E a outra coisa foi esse... Esse bronze. Esse bronze powder. Eu vou usar como contorno. Pra contornar o rosto. Porque eu ainda não... É... Fiz nenhuma maquiagem contornando o rosto. E vou começar a fazer isso. Pra ficar melhor. E... Deixa eu ver mais. Ah, eu falei que foi três. Mas foi quatro. Quatro bases. Tem mais um aqui. Foram quatro bases. E comprei... Essa camiseta polo. Foi no supermercado. Que vende várias coisas. Vende coisas... Eu esqueci o nome dele. É aqui perto. Aqui onde eu moro. Na região do Ceará. É um mercado que vende coisas importadas. Coisas de comida. Roupa. E o preço não é... Assim, é bem em conta. Não é caro. Então, eu comprei essa camiseta polo. Que eu já arranquei a etiqueta. Não lembro o preço. Mas não deve ter sido mais do que 30 reais. É legalzinha. Que eu tava precisando de uma camisetinha assim. Porque as minhas camisetas já estão todas... Velhinhas, assim. Porque às vezes é bom, né? Colocar uma camiseta polo dessa. Com uma calça jeans. E essa aqui também. Que na verdade, lá na hora eu gostei muito. Mas agora... Depois que eu tô vendo aqui em casa. Eu não gostei tanto assim. Ela tem a rendinha aqui, ó. Mas é legal, gente. Uma camisetinha simples assim, né? De vez em quando. Que aqui fala que é importado também. E a outra... Que foi também nesse mesmo supermercado. Foi esse shortzinho aqui. Que eu gostei muito. London Fog. Eu pensei que... Tava em dúvida se ia dar em mil ou não. Número 36. Mas deu. Ele é lindo. Lindo, lindo. Veste bem. Fica... Fica bem... É confortável. E até um pouco elegante. Apesar de ser curto, ele fica bem elegante. E comprei essa... Essa daqui foi na Riachuelo. Por último. Eu amei essa blusinha. Ela foi R$ 76,90. Também bem na Riachuelo. Amei jeans. Porque ela veste bem. Ela fica assim. E ela mostra um pouquinho da barriga. Eu comprei essa. E apesar de ela mostrar a barriga, eu nunca tenho... Eu nunca usei roupa mostrando a barriga pra sair. Eu uso às vezes em casa. Ou até pra ficar aqui mesmo. Ou na piscina. Ou pra ir pra praia. Mas assim, pra sair mesmo. Eu nunca usei. Mas eu tô vendo que tanta gente... Muita gente tem usado blusinhas assim, né? Porque tá na moda. Não sei. E eu fiquei com um pouco de vontade de usar. E acho que é melhor... Se eu tiver de usar, eu tenho que começar a usar, né? Porque depois vou ficar... Vou ficar mais velha. E eu já tenho 26 anos. Vou fazer 26 anos agora. No dia 30 de abril. E nunca usei blusinhas assim. E eu pensei bem. Eu acho que é melhor eu começar a usar agora, né? Porque eu tenho... Eu não... Minha barriga é... Não é grande, nem nada. Então... Vai que eu me arrependa depois. Quando eu tiver com 35 anos. Ah, eu queria usar uma blusinha. E talvez não fique tão bem, né? Não sei. Eu... Eu espero... Eu pretendo que até os 40, os 50, eu vou estar bonita. Eu vou me cuidar. Vou me cuidar pra isso. Mas... Mas é isso aí. Eu vou... Essa blusinha aqui ficou bem lindinha, ó. Ela mostra só um pouco. Não mostra muito, muito assim, a barriga. Só um pouco. Eu posso até usar com uma calça cintura alta. Preta. Vai ficar bem... Bem legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. A gente se vê. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.